No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar aí a repercussão, né, do Grêmio fora do país, lá na Europa, com ex-jogadores aí do Grêmio, falando sobre a situação do Imortal, o que eles estão pensando sobre, o que eles estão falando sobre, beleza? Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que com ele vocês conseguem assistir de graça os jogos da Bundesliga no seu celular e também acompanhar notícias, tabelas também de outras competições, de todas as competições de futebol, seja do Brasileirão, seja lá da Europa, da UEFA Champions League, seja da Liga Espanhola, da Liga Inglesa, de qualquer campeonato, velho. Então baixa agora pelo QR Code que está aparecendo aqui em cima ou então pelo link que está na descrição, lembrando que é tanto pra Android como pra iPhone, então clica no link e baixa logo o aplicativo da OneFootball. Curitada, vamos então dar uma olhada no que foi dito aí pelo TT e também pelo Alex Telles sobre a situação do Grêmio, bora ver pela reportagem da TNT Esportes. Deixa eu te perguntar agora saindo um pouquinho de Liga dos Campeões, porque você tem uma história pro Grêmio e o Grêmio está passando por uma situação bem complicada, corre o risco de cair pra segunda divisão. Você acompanha? É algo que você está olhando? Sim, sim, com certeza, sempre que dá. Os horários são um pouco diferentes, um pouco difíceis, mas sempre que dá, eu acompanho. Tem um amigo meu, Ferreirinho, que também está jogando no Grêmio. Acredito que o Grêmio vai sair dessa situação, porque é um clube grande, um clube gigante de tradição, então acredito que vai sair dessa situação. Obrigada, TNT, boa sorte na temporada. Tem elenco pra isso, né? O amigo dele, o Ferreirinha, está no elenco também, claro, né, velho? Ele diz que acompanha quando pode e tudo mais, mas a situação é bem complicada. É óbvio que não vai falar, pô, a situação é complicada e o Grêmio não vai sair. Óbvio que não vai falar isso, né? Mas, TNT está torcendo aí pelo Grêmio, apoiando aí o seu colega, esse colega de clube, né, esse colega de Grêmio, o Ferreirinha. Vamos ver agora o Alex Teles. Estão me pedindo pra eu parar aqui, mas eu tenho que te fazer a última. O Grêmio vai conseguir não cair, Alex. Eu espero... A pergunta dela, mano, o Grêmio vai conseguir não cair? Meu Deus. Beleza, vamos continuar. Estão me pedindo pra eu parar aqui, mas eu tenho que te fazer a última. O Grêmio vai conseguir não cair, Alex. Eu espero muito, eu tenho amigos lá, eu torço muito pra que o clube consiga aceder a essa situação e tem grandes jogadores. É. A parte do Alex Teles foi bem curta, né, bem sucinta. Ele falou que, pô, espera que sim, acho que o Grêmio vai sair da situação, tem colegas e amigos lá e era isso. Mas, cara, a situação não é fácil, a situação do Grêmio, a gente sabe que é bem complicada. Eu vou trazer ainda um vídeo tentando simular aí, mano, essas últimas rodadas. Mas pra não zicar, né, obviamente, eu vou tentar fazer isso aí depois do jogo contra o Bahia. Porque esse jogo contra o Bahia, velho, vai ser guerra. Esse jogo contra o Bahia aí vai ser o decreto, né. Se o Grêmio perder pro Bahia, mano, tá virtualmente rebaixado, praticamente, né. Tipo, o Grêmio perdeu pro Bahia, pronto. Acabou aí o sonho de permanecer na Série A. E vamos lá, né, cara, vamos torcer, vamos apoiar, vamos acreditar no Grêmio. Hoje, dia 26 de novembro, é o dia, né, da Batalha dos Aflitos, do jogo heróico do Grêmio na segunda divisão, pra que se sagrou campeão e subiu aí em 2005. Então, é um dia que, cara, é bem irônico, né, é bem irônico, porque cai bem no dia que aí vai ser um jogo importantíssimo pro Grêmio permanecer na Série A. Então, cara, que negócio maluco, né. Dia do jogo que vai definir o futuro do Grêmio na Série A. É o mesmo dia que o Grêmio aí comemora seus... 16 anos já faz? Isso, 16 anos. Caramba, não, 16 anos, não, 6 anos. Não, 16 anos, caramba, velho, tô perdendo tempo, 16 anos. Caramba, velho, 16 anos. É, 16 anos que o Grêmio aí subiu, né, na segunda divisão de uma forma heróica, que foi a Batalha dos Aflitos. Beleza? Deixa teu likezão, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.